Hoje vamos aprender a desenhar barcos, lidar com esta questão do casco, deste arredondamento do casco e também da forma como se vê a parte de dentro e a parte de fora. Portanto, é muito fácil, não vai haver problemas nenhum, é um esquiva muito simples, é um truquezinho e, portanto, vale a pena ficar até o fim deste tutorial para fazer barcos perfeitinhos em qualquer posição. Vamos a isso! Vamos fazer aqui um barquinho utilizando esta estrutura, que é uma estrutura de paralelo-hipípedo com o quadrado de trás mais pequenino, para dar efeito de perspectiva, não é? Pronto, e está aqui esta estrutura, é fácil de vocês verem. Agora, qual é que é o truque que podemos levar aqui para barcos? Se nós marcamos aqui o meio, e marcamos aqui o meio deste de trás, nós podemos levar aqui uma linha, que é o fundo do barco, e também seguindo aqui neste ponto a meio, temos o ponto da peroa mais à frente do barco. Esse ponto da peroa vai cair no fundo do barco, não é? E se nós dizemos, por exemplo, aqui, se isto for a meio, depois isto é meio, podemos dizer que, pronto, ou é uma linha reta ou uma linha pouco curva, normalmente. Este ponto une a este, algures aqui, num quarto, num quinto, dependendo um bocadinho da inclinação da construção do barco. Pronto, isto é uma ajuda bastante interessante. A partir daí, eu também sei que, para encontrar o sítio onde esta curvatura se vai encontrar nos laterais do barco, que é um bordo, mas é os nomes disso. Traz-se aqui uma paralela, mais ou menos também, vejo no barco, mas há de ser muito parecida também com um terço, um quarto, com esta distância aqui, podemos fazer isto como referência, esta distância aqui igual a esta, depois paralela. E depois, temos que criar aqui uma curvatura, ou seja, temos que criar uma curvatura igual a este lado, igual a este lado. Agora, como é que nós vamos fazer? Quando queremos fazer um ciclo em perspectiva, ou um meio ciclo em perspectiva, como é o caso, nós temos que, face ao centro, que é esta cruz aqui, este momento aqui, nós temos que saber se nós fizermos uma curva a partir daqui, em que este ponto vai a meio, porque não é bem uma circunferência, é uma curva, não é? O barco não é uma circunferência. Então, vamos calcular também aqui o meio deste lado, e sabemos que ela passa no mesmo sítio. Podemos traçar aqui vários eixos, porque este eixo é igual a este em termos reais, só que tem esta questão da perspectiva. Portanto, como orientação, eu vou definir aqui o meio deste, passo por lá a minha circunferência, e vou definir o meio deste, ou dois terços, conforme vocês quiserem. E, portanto... Portanto, se ele passa por aqui, se ele passa, se esta curvatura do barco passa por aqui, então passa por aqui, e vou fazer esta curva passar pelo ponto. Podem ver isto, podem fazer vários treinos, a tentar fazer círculos, não é? Os círculos... Este não é bem um círculo, porque pode não ser... Mas, quadrados, gachatar, e depois fazer o círculo lá dentro, para vocês verificarem como é que se fazem, então, círculos em perspectiva. Que é um que eu conheço, aproveitamente, temos aqui. Este é o eixo, para este lado vai, e para este lado vai, e sabemos que é a mesma construção. Isto aqui permite-nos fazer, logo, uma ligação entre o lado, não é? O lado desta... Que é o lado difícil, que normalmente nós nunca sabemos qual é que é a parte visível. Saber desta parte visível até aqui é o lado do barco mais afastado, que se vê. Depois, seguimos aqui as laterais. Podemos fazer o reto, mas podemos também fazer uma curvinha, mas... ok. Até aqui, à parte de trás, que tínhamos definido para o nosso barco. A parte de trás já não é bicuda, não é redonda, normalmente. E, portanto, vamos fazê-lo aqui. Aproveitamos a nossa estrutura, marcamos aqui uma... Esta redução daqui, e no outro lado a mesma coisa, apesar de não se ver, também está cá. E, a partir daí, sabemos que, desde este ponto, até aqui temos o fim do barco. A partir daqui, também podemos, numa linha reto, também curva, criar aqui, uma linha que une a ponta da proa, que esta sim é bicuda, penta na água, e a parte de trás, ok. Depois, alguns barcos depois têm aqui uma elevação, não é, na parte de trás, podemos fazê-lo. Vamos aqui ao meio, não é, que é a parte mais elevada, e fazemos aqui uma elevação e um nos dois pontos. Temos aqui o nosso barco básico. Agora, se quisermos, normalmente os barcos têm aqui, na proa, uma elevação, não é, então nós vamos, e esta elevação começa a subir daqui, vamos fazer o mesmo, ou seja, vamos subir esta elevação para, os dois lados, os dois pontos, e temos aqui, um barco, também com a nossa postura. Apagamos aqui estas referências, para vocês não se bralharem, nem eu, também não me quero bralhar, e tenho então aqui, o nosso barquinho. Pronto, depois, posso apagar também estas referências, já que vocês ficam, já sem, não sei, estas referências que me darem vista, ok. Pronto, agora, tenho aqui um rebordo, não é, tenho aqui um rebordo. Tenho também um rebordo maior, pronto, posso utilizar aqui as mesmas leis da perspectiva. Depois, tenho aqui, se calhar, uma paralela, sempre. É aqui. Depois, posso pôr aqui, também, sempre utilizando as paralelas, uns banquinhos, que se marcam, por exemplo, se eu tiver aqui, a zona escura, que é por baixo, não é, por exemplo, as pessoas, os pés, não é? Se aliento assim, para dar a impressão, esta vai até ao fim, não é? Estamos aqui, numa zona mais, metida para dentro do tubaco, isto é um banquinho, e o outro banquinho. É aqui. Pronto, tenho aqui o meu banquinho, o meu barquinho, e tenho aqui, por exemplo, se quisermos que ele esteja em água, o que acontece com a água é que, depois, há aqui uma parte da água, cobre, não é? E depois, vai, aqui seguindo a linha da perspectiva, para aqui, não é? Isto é a água, isto vai desaparecer, portanto, baixo de água. Fazemos completo e depois tiramos aquilo que não precisamos, mas a construção está lá, porque o problema também é isto, não é? Depois, por exemplo, sombreamos aqui deste lado. E depois, fazemos aqui o reflexo na água, desta sombra, não é? Aqui é a sombra, e aqui fazemos a mesma coisa, juntando aqui, temos aqui, temos aqui o nosso barquinho, que é de cabanas. E depois vou tentar pôr aqui, uma coisa que pareça o reflexo, não é? Desculpem lá, esta forma é de escrever, ao contrário. Ok? E esta também tem aqui umas curvaturas, etc. E depois, temos aqui, esta linha também se apaga. E depois, temos aqui, o nosso, aquela, anjura, não é? E este também tem aqui, uma... Outro reflexo para aqui. Pronto, e aqui também tem este reflexo, e depois a água, é, a água, pronto. Pronto, há aqui uma linha que é a linha... Vamos apagar isto para vocês. Há aqui uma linha, que é a linha da perspectiva, que encaixa aqui num ponto, que há de ser... A linha do horizonte. Esta é a linha do horizonte. O que quer dizer que estamos a ver o barco aqui em cima, isto tudo pode ser água. Pode ser água, eu não sei o que é a água, acaba aqui e começa o terreno. Mas há de sempre haver uma referência à linha do horizonte. Portanto, se nós, se eu preencher tudo isto com água, não é, não está mal. Não, ou seja, pode ser água. Agora, a água não pode passar acima da linha do horizonte. Certo? Não se esqueçam disso. Portanto, e depois, dependendo desta inclinação que der ao barco, é que nós vamos definir o que é que é a água e o que é que não é a água. Mas, como vos digo, se isto é a linha do horizonte, se o lago acabar aqui, não é? Eu posso ter aqui umas ervas, não é? Umas ervinhas e umas somas, etc. Mas a linha do horizonte tem que estar coberta com alguma coisa, não é? Ou água, que é o limite da linha do horizonte, ou então com montanhas. E eu posso depois pôr aqui, então. Isto é uma água. Mas tem que ter sempre aqui qualquer coisa. Pronto, só para dar aqui a impressão desta água. E depois a água, é claro, também tem outro tratamento, se quiserem, com borracha até, branca, etc. Isto não é esta água, não só está aqui para vos marcar um bocadinho esta diferença que há entre esta... Eu tenho aqui uma zona mais escura, aqui também há uma zona mais escura, um barco. E aqui esta sombra também tem aqui as ondinhas, não é? Também está em escura. Isto é. Ok? Se quiseres depois trazer aqui uma risquinha, ele também tem aqui a risquinha, ok? Se eu quiser fazer outro barco, não é? Se eu quiser fazer aqui outro... E pronto, é assim, outro barco. Ao contrário, utilizo o mesmo esquema. Ou seja, tenho aqui, neste caso ele está aqui mais ou menos neste nível, tenho aqui um retângulo, caso seja mais ou menos deste tamanho, ok? E depois atrás, este ponho aqui mais lateral, ponho um maiorzinho, ponho ainda um mais pequeno que este, na mesma proporção, mais ou menos, do que tenho aqui, um bocadinho mais... E depois faço o mesmo esquema, ou seja, junto aqui, junto... Claro, não vejo que eu queria dar aqui esta ideia de trás, não é? Junto aqui estes elementos, não é? E depois vou fazer a mesma coisa, ou seja, aqui a meio e aqui a meio sai o fundo do barco. Aqui acima sai a proa e depois junto aqui os dois para determinar este espaço. Faço aqui tal paralela para determinar a curvatura. Este já sube um bocadinho, não é? Já sei. E como este põe para aqui, este vem para aqui mais ou menos... Ok? Junto lá atrás... Este está mais... E depois faço aqui uma direção... E depois junto, já sei, inclino aqui para saber o resto do barco, que vai até aqui e depois, sabendo isto... Junto aqui à proa e também... Como aqui vimos, tenho aqui esta indicação deste lado, ok? Mas posso fazer o mesmo. Agora aqui este lado tem sombra. Está bem? Sombra. Quando fiz o mesmo framework, exatamente o mesmo framework, para fazer um barco numa outra posição. Portanto, eu posso fazer barcos nas... posso apagar aqui as referências agora. Posso apagar aqui esta parte... Que agora já está ocupada por um barco. Há água, não é? Tal água. Já lá vamos. Pronto. Esta parte é a sombra. Esta parte também pode ter aqui um bocadinho de sombra, mas vamos deixá-la com sol. E depois... Este é o outro barco. Vamos marcar aqui isso. E depois, como esta parte tem sombra, então... Quando nós fizermos aqui... Este rebordozinho... Este rebordo tem sombra. Mas os bancos vão ser a mesma coisa. Ou seja, vou pegar nesta horizontal... Nesta horizontal... Nesta horizontal... E depois... Posso por aqui outro banco, se quiser, deste lado... Posso então preencher aqui... O escuridão. Que me vai dar a noção... Que tem lá os bancos, não é? Que é mais escuro do que a sombra. Depois... Também apago esta referência... Que não precisei... Depois já volto a pôr lá a água, não é? Depois... Vamos então marcar aqui... Também... As sombras, não é? Que... As ondulações... Este lado... Mas... Se vai para aqui, não é? Aqui... Também... Pega esta referência e depois, também, neste caso, temos aqui a âncora, as ondinhas e depois, a sombra aqui, ok? E temos aqui então, pois quisermos, temos aqui também uma sombra, mais ou menos, e aqui também podemos ter uma sombra, alguma sombra aqui também, nesta parte do banco, que vem daqui, deste lado, isto aqui é tudo claro. E, portanto, nós temos aqui o framework para fazer os nossos barquinhos, não é? Como quisermos, com a estrutura que quisermos, dentro deste encadrimento. Agora, não esqueçam, é muito importante aquela noção do fundo do barco e, depois, fazer aqui o barquinho como deve ser. É muito fácil criar barcos, é muito fácil criar cenários de imaginação. Depois, à medida que nós vamos fazendo, vamos melhorando, já não precisamos fazer, imaginar a parte de baixo, do que vai estar, etc., como aqui. Nós podemos, depois, entretermos-nos a tornar os desenhos mais realistas, mas o que interessa é mesmo é não falhar, não falhar a estrutura, não é? Não falhar a estrutura com o nosso esquema. Este esquema é útil para qualquer barco, em qualquer posição. é isto que eu vos queria mostrar, que podem, então, aproveitar ao máximo para fazer os vossos barcos da imaginação ou com referências visíveis, não é? Ainda, me traz o teu sorriso, tu és tudo o que eu preciso e não me digas que não é acabar, e não me digas que não.